Aceitou aquele pedido do Atlético Paranaense, queria sua opinião, né? Se há um momento de palanque por parte do STJD, por se tratar de uma partida decisiva, ou se realmente tem um fundamento esse pedido do outro lado? Eu não vou falar de palanque, e nem vou usar a palavra piada em respeito à procuradoria e às pessoas envolvidas. Mas a partir do momento em que tem um lance, alguns lances, que o juiz revisa no VAR, eu tenho a certeza, mesmo que não tenha revisado no VAR, que tenha certeza do que aconteceu. Dá uma penalidade. E pós-jogo, querer interferir ou sugerir alguma punição que não seja do juiz, esquece o jogo do Flamengo. Eu acho muito perigoso. Eu acho que isso aí é muito sensível, muito perigoso. Eu respeito a posição de quem denunciou, mas eu, como vice-presidente de futebol, não posso não emitir minha opinião. A minha opinião é que é muito perigoso, depois de um juiz analisar, ver, dar até uma punição, chegar e ter uma situação dessa. Enfim, são os novos tempos. Foi um jogo difícil, a gente sabia que do outro lado tem uma equipe muito qualificada, que iria querer virar o jogo. Então a gente soube marcar na hora certa, atacamos nos espaços que a gente criou, que eles deixaram. E a gente soube fazer o gol na hora certa, no nosso campo, controlar a partida. E todo mundo, parabéns pela classificação, uma classificação difícil. E agora, como a gente falou no bestiário, é desfrutar. Mas sabendo que temos jogos difíceis pela frente, temos que continuar a evolução, a gente buscar esses títulos. É, Verton, há poucos meses, tinha muitos torcedores que estavam criticando, estavam impacientes, as vitórias não estavam vindo. Torcida pedindo saída de alguns jogadores e agora tudo mudou. O Flamengo em mais uma semifinal de Libertadores, se recuperando no Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse um pouco sobre essa virada de chave do Flamengo e a importância do Dorival também nisso. Eu acredito que no Flamengo é tudo ao máximo, né? Quando os resultados não aparecem, também a cobrança é grande. Mas agora é um momento especial, um momento de definições, né? E a equipe está muito forte, o Dorival sabendo utilizar todo mundo, dando confiança e moral para todos. A gente sabe que temos competições pela frente e no momento certo a gente está numa crescente, está evoluindo. E é continuar assim, continuar com os pés no chão, trabalhando, para a gente buscar as vitórias e se fortalecendo nessa reta final. É, Verton, ainda... Desculpa. Vamos lá. Você sabe que você é um dos jogadores mais importantes desse elenco e também um dos que esteve presente na conquista da Libertadores em 2019. Como é para você estar mais numa semifinal e agora no mais alto nível do teu futebol também? E depois de tantas críticas, o que a torcida acaba passando para vocês? Acho que cada partida com o manto sagrado é especial e mais uma vez, estando na semifinal de uma competição como a Libertadores, eu só fico feliz, né? É um privilégio poder participar desses momentos e estar ao lado dos meus companheiros, do lado da nação mais uma vez, nos incentivando, fazendo a festa e a gente vai buscar grandes coisas. Como eu falei, pé no chão, porque ainda não ganhamos nada, mas a gente está no caminho certo, continuar trabalhando para fazer grandes jogos pela frente. É, 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 é. 47 partidas pelo Flamengo na Libertadores, você está a 1 de igualar o Júnior como recordista no Flamengo, e agora na semifinal vai poder alcançar esse recorde especial para você também? É um recorde que eu nunca pensei, mas está aí, está chegando perto, espero continuar fazendo um bom trabalho para ter a oportunidade de igualar o grande Júnior, e depois quem sabe passar, mas o mais importante é a nossa equipe estar em uma semifinal, estar bem, estar continuando, crescendo, o que a gente quer verdadeiramente é estar na final, mas pensar nos próximos jogos, um jogo de cada vez, para a gente poder conquistar o jogo. Está cada vez mais madura, e cada vez que aparece um jogo difícil, um jogo eliminatório, trata como uma decisão, deixamos a vida lá, então acho que esse é o espírito que a gente tem que ter, todos os jogos, brigar a cada momento pela bola, e quando a gente tiver a bola, a gente sabe que a gente tem qualidade, e botar isso com tranquilidade, e fazer o nosso melhor dentro de campo, que eu tenho certeza que as vitórias vão continuar. O que você lidam com esse favoritismo que é dado ao Flamengo para que se transforme em pressão? A gente é uma equipe experiente, a gente não pode deixar o que falam fora de campo, nos deixar com a cabeça lá em cima, achando que vamos passar facilmente, a gente sabe que o jogo é ali dentro de campo, é brigado, são 11 contra 11, e a gente tem que fazer o nosso melhor, como se fosse um prato de comida para nós, como vem sendo, cada vez a gente vai evoluir mais, ficar mais forte, para a gente conseguir as vitórias que a gente almeja. Aqui, viralizou um vídeo do seu filho, do Antônio, que ele não para de vestir a camisa do Flamengo, ele sempre quer estar com algum manto do Flamengo, o que você pudesse falar, como você também acabou se identificando, como em tantos anos que você já está aqui, como isso passou também para a sua família, e como está também no seu dia a dia? É muito engraçado, ele conseguir tão pequenininho assim, viver intensamente o Flamengo, acho que isso é o mais puro Flamengo, desde pequenininho, alegria, é querer estar com manto o tempo todo, isso ele vê no estádio, ele adora estar aqui, vendo o dia a dia do Flamengo, e isso me contagia, contagia meus amigos, minha família, e espero poder viver isso aí com ele, e levantar uma taça que vai ser muito especial. É, Everton, é, Everton, é, não sei se vocês viram essa brincadeira, né, mas na internet o pessoal estava brincando que, nos aniversários do Felipe Luiz, ou na véspera, o Flamengo não conseguia vencer, e hoje, aniversário dele, eu queria saber se vocês chegaram a ver essa brincadeira, e a importância de dar esse presente também para o Felipe, que não tinha vencido ainda no aniversário dele aqui com a camisa do Flamengo. Sim, até mandou no grupo, né, do Flamengo em 2022, que a gente ia quebrar essa escrita aí, a gente sabe que é uma brincadeira, e a gente, antes do jogo, ele deu um discurso lá, quando a gente cantou parabéns, que ele precisava dessa vitória para a gente mudar isso, e comemorar bastante, e essa vitória também foi para ele, agora acabou isso, e vamos para a frente, que o Felipe é essa vitória. Para a gente ir? Gabi! Tenta aí, goi. Você, cada vez mais, né, dando espaço no Flamengo, também tendo importância, uma virada de chave completa, desde que você chegou, e hoje também contribuindo para o gol do Pedro, né, eu queria que você pudesse falar sobre essa importância, porque agora você chega numa final da Libertadores, numa semifinal da Libertadores. Se Deus quiser. Mas você chega numa semifinal de uma forma diferente, você chega como titular, você chega contribuindo muito para essa equipe, eu queria que você pudesse falar agora desse momento que você está vivendo. Um momento muito especial na minha carreira, eu acho que é o melhor, sem sombra de dúvidas, e no ano passado eu pequei numa semifinal de Libertadores, se eu não me engano, fui expulso e fiquei fora da final por uma infantilidade minha, mas lá naquela final eu tinha, coloquei na minha cabeça que eu voltaria, claro que a gente não chegou na final, mas eu fiz um propósito comigo mesmo e com Deus que eu chegaria na final no ano seguinte. Claro que tem a semifinal, mas eu estou trabalhando bastante para que esse sonho, esse propósito se tornasse realidade nesse ano agora. Você viveu um momento realmente difícil no Flamengo, boas temporadas que acabou não conseguindo jogar o futebol que você tem capacidade de jogar e a gente está vendo isso esse ano. Agora a gente está vendo você no melhor momento, a torcida te aplaude depois dos jogos. Eu queria saber como foi esse percurso, atravessar todo esse momento, o meio que só você sabe, os companheiros, sua família, enfim. É um momento de muito aprendizado, é um momento de muita reflexão, é claro que eu não deixei nenhum momento de trabalhar, de dar o meu melhor no dia a dia, é claro que a opção do treinador, de repente, não era colocar eu para jogar, enfim, eu tive mais atuações também e agora com o Dorival tendo uma sequência muito boa, acredito que eu estou podendo mostrar melhor o meu futebol e com certeza aprendi muito com os meus erros e agora até aqui para frente quero evoluir cada vez mais para contribuir dentro de campo com o Flamengo. Boa noite, Dorival, Boa noite, Pedro, Eric Farida, do Pedro, que é o senhor de esquerda. Então, para o Dorival, a pergunta é a seguinte, Dorival, foi um jogo, assim, muito maduro do Flamengo hoje, né? Embora tivesse uma boa vantagem de dois gols, jogando em casa com a torcida, mas o time foi muito maduro, sabendo a hora certa de se defender, a hora certa de atacar, eu queria que você falasse um pouquinho dessa atuação no Flamengo. e para o Pedro, eu queria falar o seguinte, vocês fazem parte de uma geração que está construindo algo inédito na história do Flamengo. São três semifinais em quatro anos. Nem com a geração do Zico isso aconteceu. Queria que você falasse sobre essa soberania mesmo que o Flamengo conseguiu com vocês em nível continental. Boa noite, obrigado. Bom, acho que está realmente... Foi uma partida onde nós não conseguimos... Boa noite. Foi uma partida onde nós conseguimos ter um equilíbrio. É natural que um jogo, às vezes, até um pouco nervoso, uma ansiedade natural de duas equipes. Uma que jogava procurando gol pela necessidade e a outra que tinha uma preocupação de fazer gols, mas também de defender. E, querendo ou não, você foge um pouco das características da sua equipe. O primeiro tempo foi um pouquinho diferente. E em razão disso, talvez, nós não tiveramos a posse de bola que em outros momentos aconteceu. A aproximação, o jogo de aproximação, que eu acho que ficou muito mais vidente na segunda etapa. Onde, aí sim, nós melhoramos o nosso posicionamento, fomos um pouco mais agressivos, com o posse de bola nós aproximávamos e esse é o forte da equipe do Flamengo. Eu acho que foi, sim, uma partida madura, uma partida equilibrada e uma partida consciente da necessidade de buscarmos o gol, mas, acima de tudo, também e principalmente de nos resguardarmos em razão do resultado que havíamos alcançado em São Paulo. Boa noite a todos. É uma marca muito boa, né? Terceira semifinal desde 2019. Isso prova que o grupo está sempre querendo mais, sempre querendo chegar nas finais da competição. E isso prova também a qualidade do Nascimento, um trabalho muito bem feito com o professor Dorival. E é um grupo que não relaxa, um grupo que não tira o pé para nada, né? Está sempre querendo chegar nas finais. Graças a Deus, a gente pode vencer hoje. Fizemos um bom segundo tempo. E conseguimos a classificação e a terceira semifinal. Essa é uma marca muito boa. Espero que a gente possa fazer mais uma grande semifinal para chegar até a final. Boa noite, Dorival. Boa noite, Pedro. Cidão Marinho da Litoral News. Dorival, se a gente olha para as oitavas de final da Copa do Brasil, da Libertadores, torcedor do Flamengo, estava rícioso, sentindo que o time poderia ser eliminado. Você chega e modifica o ambiente. E agora o torcedor entende que o time pode conquistar vários títulos. O recado, você passa com o torcedor nesse momento, que está confiando, que está feliz com os resultados. E para você, Pedro, o artilheiro da Libertadores, oito gols marcados, você está vivendo um momento muito bom com a camisa no Flamengo. E de que maneira essa artilharia da Libertadores esteja mais próxima da seleção brasileira? Porque hoje, qualquer lugar fala, Pedro tem que estar na seleção brasileira. Bom, eu acho que a equipe tem que continuar acreditando, continuar com o trabalho, com seriedade, com os pés no chão. Sabendo que nós passamos uma fase importante da competição, mas ainda não aconselhamos nada, apenas uma semifinal. Uma semifinal que, com certeza, será duríssima, como foram essas duas fases anteriores. É um mata-mata muito perigoso, porque você às vezes abre uma vantagem, mas é uma vantagem que, de repente, ela pode se constituir até um perigo ao longo da própria partida. Nós temos que ter essa consciência. Eu acho que a forma como a equipe jogou, uma forma madura, equilibrada, eu acho que foi importante, mas nem sempre isso acontecerá. Torcedor, por si, ele está vendo, ele está acreditando, porque ele está começando a confiar naquilo que a equipe venha passando. E nós não podemos esmorecer num momento como esse. Nós temos que nos capacitarmos ainda mais, trabalharmos ainda mais, aumentar nossa intensidade, até porque teremos jogos importantes e fundamentais na sequência. Além de tudo isso, Copa do Brasil, em paralelo ao brasileiro, nós não podemos abrir mão de situação nenhuma, temos que estar vivos e presentes em todas elas. E nós sabemos as dificuldades que teremos aí pela frente e o quanto será importante todo o grupo, todo o elenco, assim como tem sido. Nós temos feito partidas com a equipe, jogando de uma maneira, com a outra equipe jogando de uma outra forma. Quando você nos pergunta, ah, uma equipe titular, não. Os dois, as duas equipes são equipes titulares, que estão honrando, vestindo, e mantendo uma regularidade impressionante e muito importante para todos nós. Eu espero que continue a lutar essa forma. É, estou muito feliz com esse momento que eu estou vivendo aqui no Flamengo, né? Um momento que eu estou podendo ter uma sequência muito boa, podendo ser artilheiro da Libertadores. É claro que essa marca é um conjunto, né? É claro que é graças a todo o trabalho da equipe que a gente vem fazendo. dos gols, ele sai naturalmente. Mas o principal é o coletivo, é a equipe jogando bem para frente. E artilharia é a consequência de todo o trabalho da equipe, né? E sobre a seleção, é claro que é um sonho para mim, né? Eu trabalho também pensando nisso, mas eu tenho que continuar na pegada no Flamengo, né? Eu não posso deixar cair aqui. O mais importante é continuar fazendo o meu melhor no Flamengo. E se Deus quiser, esse sonho da seleção vai se realizar. Mas sempre trabalhando, sempre procurando evolução. E agradecer também o carinho da torcida que sempre me pede, não só do Flamengo, mas do Brasil. E espero poder continuar trabalhando e evoluindo aqui no Flamengo para realizar esse sonho. Orival, boa noite, Caimota, do Esporte. Você falou que pelo tempo não foi de tanta posse de bola e me pareceu que o Corinthians conseguiu subir muito a marcação e o João e o Thiago tiveram dificuldades. Receber de costas, virar e fazer o jogo andar. E aí você falou da importância de ter zagueiros, construtores também. O gol sai de uma bola do Léo, um passo que quebra a linha, enquanto o Arrascaíto também tem muito essa saída. Fala um pouco da impudência dos dois, que vem numa sequência muito boa defensivamente, mais um jogo sem sofrer gols, mas também te ajudam muito nessa construção quando o outro time sobe tanta marcação. Obrigado. Eu acho que isso daí é um fator muito importante de se destacar. Se não me falha a memória, é a décima ou décima primeira partida sem que tomemos gols. E jogando com uma formação, jogando com outra formação. Eu acho que é um trabalho de consciência de todo mundo. Você pode ver que o nosso preenchimento diário, ele é quase perfeito, assim, no sentido de uma proteção. acontecendo com a equipe que atuou hoje, como com a equipe que atuou no sábado no Morumbi. Todas elas fazendo o mesmo trabalho de contenção. E com isso eu chamo muita atenção dos jogadores mais experientes, que têm dado um apoio, uma força muito grande ao grupo de modo geral. têm tido todos eles uma participação muito interessante no nosso dia a dia, justamente procurando detalhes, correções, que têm sido fundamentais para a manutenção dessa regularidade que a equipe apresente. Quando as coisas não acontecem, quando o meio campo não consegue ter fluência, é natural que você precise de uma saída pelos lados ou também de zagueiros que tenham esse passe de ruptura, esse passe de quebrar linhas. E, queira ou não, no segundo tempo, quando nós melhoramos o nosso posicionamento, foi justamente numa dessas jogadas que o Léo conseguiu encontrar um ótimo passe, uma rascaída, que fez uma jogada maravilhosa, fazendo com que o Pedro ficasse em condições de definição. Eu acho que é um trabalho em conjunto, é um trabalho de equipe, é um trabalho onde todos participam, é um trabalho que é feito com frequência, essas repetições. Nós temos um trabalho que, às vezes, poucos dão importância, mas é um trabalho 10 contra 0, que, de repente, é a dinâmica do trabalho que proporciona esses movimentos que são executados pelos jogadores. E a caída do arrascaído ali não foi um fato normal, foi uma jogada que é trabalhada, a exaustão, que faz com que os meias ataquem os corredores que acontecem entre laterais zagueiros, e foi uma dessas jogadas que, felizmente, nós conseguimos encontrar em um ótimo passe, proporcionado justamente por um dos zagueiros da nossa equipe. Oi, Dorival, tudo bem? Boa noite. Pedro, boa noite. Para mim, por mais uma vitória, David Charly, antenado na jogada. Dorival, acho que um grande mérito seu foi o que você achou o time, até já falei isso pessoalmente com você, e você manteve a mesma escalação. Mas muitas mesas redondas já vêm debatendo a possibilidade do Oscar, caso concretizem o empréstimo, e também do próprio Vidal, entrarem nesse time. Então, será que é possível, você vê como possível os dois jogarem com todos os outros, como vem jogando, aí sairiam, obviamente, o Thiago Maia e o João Gomes. E para o Pedro, o Santos fez muitas ligações diretas para você hoje, e você com muito recurso, dominou e tal, mas imagino que você prefira a bola mais aproximada para você fazer o pivô. Queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Obrigado. Não, não. Eu gosto de participar do jogo como, independente de como a bola vem, eu me viro ali para segurar o jogo. Acho que é uma peça importante ali na saída, quando a gente pressiona a nossa zaga, ter um espaço para quebrar em mim. A gente trabalhou isso também durante a semana, mas é uma jogada trabalhada que eu me sinto muito confortável em fazer. E hoje foi, graças a Deus, foi importante também essa bola do Santos. E acho que é uma bola que eu me sinto muito bem ali para receber e para criar a jogada. Fui bem trabalhado pelo Dorival e hoje, mais uma vez, deu certo. Olha, para o treinador, a coisa mais fácil é colocar jogadores em campo. O Duda é quem tirar. Esse é o grande problema. Eu acho que nós estamos agindo com paciência, com calma, tudo no tempo adequado, dando condições ao ideal de ir adquirir as suas melhores, principalmente, condicionando ele de uma forma em que ele não necessite ficar à margem para que apenas em treinamento, busque as suas melhores condições, ao contrário, tem feito isso e desenvolvido isso em jogos. Daqui a pouco ele vai ter uma oportunidade, com certeza, junto à equipe. Isso aí, para todos aqueles que estão, porque muitos têm também entrado em algumas partidas e deixaram um recado importante, conseguido ocupar um ótimo espaço. Eu acho que isso tudo é trabalho conjunto que está sendo desenvolvido por todos. E todos estão entendendo a importância que cada um tem. Não só iniciando, como também entrando, sendo decisivos, finalizando os jogos. Eu acho que esse paradigma é que nós temos que quebrar. Com relação aos carros, nós ainda não temos outros carros, então, não posso falar nada nesse sentido. Nós temos o Eric, que daqui a pouco estará também já iniciando uma participação, até porque ficou um tempo um pouquinho maior a parada. O Guilherme, da mesma forma, o Valéria. Então, assim, com esses jogadores, sim, nós estamos contando porque já estão regularizados. Com os carros, logicamente, que seria importante o jogador desse nível, mas ainda não o temos. Então, nós temos que ter tranquilidade e ir mantendo esse equilíbrio que a equipe vem apresentando, com os jogadores, todos eles motivados, porque em qualquer momento poderão estar atuando, ou no início, ou na metade de uma partida, e todos eles têm sido muito importantes em todo esse contexto. Fala, Dorival, aqui a sua direita, Diogo, o Globo. Na estreia dessa questão da solidez do Flamengo, a gente sempre falou do 2019 para cá, dos homens da frente, do quarteto ofensivo, do quarteto mágico, e o Flamengo volta a ter uma consistência defensiva muito grande, né? Você puxou pela memória aí os números, mas pelo que eu vi aqui, são nessa sequência de nove jogos sem derrota, com só dois gols sofridos, e variando o time, né? Como é que você valoriza esse tipo de trabalho no dia a dia, mesmo alternando a equipe? O Davi Luiz muito bem, também, você é todo olhado, mas o Davi muito bem. Eu queria que você ampliasse um pouco isso. E para o Pedro, a gente sabe que você é um cara de fé, né, Pedro? Você tem uma criança muito grande aí dentro de você. Você viveu oscilações e agora acho que é uma sequência que te deixa cada vez melhor e com mais confiança. Como é que é isso para você, o seu pessoal ali? Como é que você trabalha aí? Sem dúvida, né? Minha fé em Deus me ajudou muito no momento que eu estava desanimado, no momento que eu estava com a cabeça muito ruim mesmo. E tirei forças ali para recuperar, porque eu sei do que eu posso oferecer para o Flamengo. E liberei perdão para as pessoas e isso me ajudou muito para voltar a treinar bem, treinar forte. que foi consequência de nos jogos eu demonstrar o meu valor. E hoje é um momento muito diferente, um momento muito bom e espero poder continuar evoluindo, né, com o professor Durival, com todos do grupo, que me ajudaram também nesse momento difícil. E hoje é um momento muito bom que eu venho no Flamengo. Espero poder continuar. Olha, Diogo, quando eu falo do Léo, eu falo do Lênin Gustavo, eu falo do Rodrigo Caio, eu falo do Pablo, falo do Fabrício, que ficou faltando, assim como falo também dos laterais, do trabalho dos laterais, do trabalho dos meio campistas, eu acho que é um trabalho em conjunto isso tudo. E quando os jogadores eles se dispõem a cumprirem algumas funções, executarem alguns movimentos importantes, porque às vezes não é só o movimento de ataque de uma equipe, o principal é quando você esteja sem bola. Se esse combate não começa pelo Pedro, pelo Gabriel, pelo Arrasca, nós com certeza estaremos queimando uma linha de combate. A segunda linha fatalmente será muito mais atacada. E não tenha dúvidas que se acontecer, vier a acontecer, com certeza a sua última linha, a linha de zagueiros estará quase sempre vulnerável. então é um trabalho em conjunto que ele é iniciado pelos jogadores de frente. Se não correrem para trás, não tem como. Eles sabem que a obrigação principal é fazer gols, mas eles sabem da importância que tem a marcação. E se não acontecer essa marcação, você pode ter certeza. Eu vou ter a necessidade de buscar alternativas e de mudar a equipe. E não é isso que vem acontecendo. Ao contrário, eles têm entendido, participado ativamente de tudo isso. Hoje, no final, quando o Pedro estava saindo, ele deu um pique quase que de área à área buscando a passagem do Fagner. Então é para vocês verem que é essa conscientização e esse comprometimento entre todos que está fazendo com que nós filtremos a maioria das jogadas. e com o trabalho em conjunto, nós acabemos tendo ótimos resultados no sentido de em poucos momentos as equipes têm proporcionado uma situação perigosa ao Santos. Eu acho que esse é um ponto muito importante a se destacar pelo trabalho em conjunto que a equipe vem a desenvolver. Quando você faz um gol, não é só o seu atalho. Assim como quando você toma um gol, não é porque a sua defesa está vulnerável, é porque o seu sistema está vulnerável. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos.